Eu vou encerrar a votação. Vou votar, senhor presidente. Dois minutos, porque eu não vou encerrar, porque é do lado lado. Senhores deputados, senadores, senadoras, rapidamente, eu quero fazer o registro da visita de solidariedade que fez ontem o presidente Michel Temer no acidente ocorrido no estado de São Paulo, na capital, no centro da cidade. São Paulo amanheceu ontem triste, assustado, com a tragédia que, depois daquele incêndio, destruiu um prédio onde moravam centenas de famílias que ficaram desesperados, desiludidos, preocupados com possível perda de amigos, familiares, com vítimas fatais. O presidente da República, estando em São Paulo, não poderia ter tido outra atitude, se não como grande líder político da nação, ter ido ao local prestar solidariedade, mas, mais do que isso, já determinou que todos os órgãos do governo se unam para amparar aquelas famílias depois da tragédia. Não só o Ministério da Integração Nacional, Ministério das Cidades, Defesa Civil, que todos possam ajudar a superar aquela tragédia. Portanto, acho que não é momento de querer debater o processo eleitoral, de querer politizar uma tragédia que ocorreu no Estado de São Paulo, mas de enaltecer a atitude de um líder que, estando na capital de São Paulo, foi até o acidente para se solidarizar com todas aquelas famílias.